Olá, boa tarde a todos, mais uma vez CCNA For All. Diz de agradecer a todo o pessoal do LinkedIn que tem seguido o canal de CCNA For All lá e que tem dado muita força e muita garra para mim. Eu, nesse momento, estou a aprender cada vez mais. Há muita coisa que as pessoas escrevem lá e dão muitas luzes novas para mim e está sendo muito benéfico. Espero que vocês também tirem de tudo o que eu estou a fazer para vocês. Tirem daí coisas novas e se verem alguma coisa que está configurada e tem alguma situação que vocês querem ver melhorado, também podem partilhar. Eu estou aberto a qualquer tipo de opinião e ideia, ok?